Cortejado chegando Cortejado chegando Cortejado chegando E a gasolina Não se bebe não Só quem bebe gasolina é uma lição Cortejado chegando É ruim com o sol Me arrasca, me cortaja Me arrasca, me arrasca Tudo que queima é pimenta, é água viva É atareca, me arrasca, me arrasca, me arrasca, me arrasca E a azul É atareca, me arrasca, me arrasca, me arrasca É atareca, me arrasca, me arrasca, me arrasca É atareca, me arrasca, me arrasca É atareca, me arrasca, me arrasca É atareca, me arrasca, me arrasca Cortejado chegando Cortejado chegando